Oi gente, olha quem voltou, não abandono mais vocês, nem vocês vão me abandonar, amém? Ai que lindo cara, bom gente, para você que não me conhece, que é essa gente, meu nome é Deiziane, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal abençoado, maravilhoso, glorioso, é o Senhor da glória, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Bom gente, no vídeo de hoje, né, nós vamos fazer aqui um se arrumasse comigo para o culto, gente não repara, estou com a mesma roupa no mesmo vídeo, porque eu estou gravando dois vídeos em um dia só, eita benção, a mulher está ficando profissa. É verdade. Bom gente, aí eu já vou fazer um se arrumasse comigo para o culto, já cortei minha babózinha, deixei ela aqui escorrendo, né, que tem que sair aquela baboa que desce amarela, tem que sair, né, eu já cortei ela, aí eu vou bater agora com o creme, né, para dar uma massagem no cabelo, para ver se dá uma crescidinha nesse pichuinho. As meninas também estão aqui aguardando, né, o creme de babosa ficar pronto, falou, oi gente. Quer ser? Oi. Ô, Glória, que em casa todo mundo virou YouTube. Começou a mãe, vai o filho, depois a avó, depois a tira, e todo mundo dando glória. Pera, eu não entendi esse final, quer dizer, não entendi foi nada. Brincadeira, gente, tem que sorrir, eu gosto de brincar. Gente, quem consegue assistir meus vídeos sem dar um sorriso? Comenta aqui nos comentários, eu consigo. Quem consegue? Sem estar assim, um... Não precisa rir. Mas pelo menos assim, você está sério, de repente? Coloca aí nos comentários, quero saber. Quem consegue assistir meus vídeos sem dar um sorriso, pelo menos? Bora, gente, se você não é inscrito, se inscreve, deixa o like, também não é inscrito, segue o meu Instagram, bora pro nosso vídeo. Bom, gente, vamos cortar aqui a babosa, pra nós fazer o nosso creme. Tirar, tentar tirar a casca, né? Gente, a mulher está gravando, não sabe nem cortar a babosa. Tchau. 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 Bom gente, tirei aqui, ficou assim, tá vendo? Tirei aqui, ó, ó, limpei tudo, tá vendo? A babosa, lavar a mão, gente, o cheiro me mata. Aí eu coloquei assim, aí agora o que eu faço, esse é o jeito que eu faço, tá bom gente? Se você faz diferente, coloca aí nos comentários que eu aceito aprender. Gosto sempre de aprender, gente, a gente tá sempre aprendendo, né? É, vamos lá. Aí, gente, agora eu bato no liquidificador com creme, tá vendo? Pode bater na mão também, sem creme. Vamos bater na mão sem creme? É, vamos bater na mão sem creme, sem liquidificador. Sem liquidificador. É, tem gente que bate sem liquidificador. Você prefere creme? Não sei, vamos bater só com creme? Vamos bater só com creme, vamos fazer um teste, ver como é que fica. Assim, sem liquidificador, só na mão, vamos ver. Oi, gente. Aí, Mace, ó, falou, o cheiro falou, oi. Oi, tudo bom? Tudo bom? Falou, também vim passar babosa no cabelo. Vamos passar babosa? Vamos passar babosa no cabelo. Peraí, vou pegar o creme. Bom, gente, peguei esse creme ali, tá vendo? Aí eu vou colocar babosa aqui dentro. Deixa eu baixar vocês no gatinho. Salve, obrigada pelo tripé. Você nem imagina o quanto tá me ajudando. Primeiro eu colocava, gente, o celular pra gravar em cima da máquina. Caí, eu não vou ficar sem celular. Ai, Deus, é tão bom que tocou na minha patroa e me deu uma lignite. Obrigada, Deus abençoe muito por aqui. Amém? Amém, Jesus. Aí, gente, eu misturei a babosa aqui, agora vou bater. Vamos lá. Listicador, um, dois, três. Pega uma coleta, tá vendo? Tá gravando, tá? Tanto, gente, bati aqui. Tá ótimo. Hoje eu que fui o liticador. Eita, glória. Eita, Deus poderoso. Tá vendo, mas ficou? Legal. Não precisou nem bater o liticador. Fazer louço pra gente voar. Agora é só passar nos cabelos. Bom, gente, vou sentar aqui pra quem quer passar em mim. Eu podia passar, né? Mas eu tenho duas moças em casa, gente. Não precisa. Da mamãe que trabalha foda, ainda tem que fazer massagem nos cabelos. Bora, gente, me ver de novo de cabelo por alto na internet. Ô, Jesus. Vocês me amam, né, gente? Ah, lembrando, ainda não comprei a touca dessa cor. Bora. Vai, Keké. Olha, gente, agora eu vou começar a dar massagem no cabelo da mamãe. Olha, gente, agora eu vou começar a dar massagem. bom gente as meninas passou aqui o creme tá vendo como é que ficou tá bonito não tá ótimo agora vamos prender ela vai cair aqui a sacola aqui tá vendo gente aí agora vamos lá os dois mexeu lá né a nossa toca maravilhosa que se chama sacola eu quero que ainda tem que começar o outro vídeo ainda mãe calma tá bom a cabeça cresceu menina ó vou desbarachar no meu cabelo e olha que já trouxe uma sacola grande a minha cabeça não é grande não já tá crescendo essa noite brincadeira já é minha cabeça aqui já acabou duas horas depois bom gente voltei aqui tô fazendo a limpeza no rosto passando esse negócio aqui para limpar o rosto pra ficar com o rosto limpinho então bora lá bora lá bora lá bora lá corre rosto a 12 ah ah ta eu a Oi, só esperar secar agora, para nós tirar. Eu estou ficando tão à vontade gravando, porque nem eu estou me reconhecendo. Eu sei que essa luta vai passar, vai doendo, mas não vai querer, não deixe a esperança, nem você vai, você precisa crer, vai enxergar a solução para tudo que te aconteceu, você vai ter de volta o que você perdeu, só não se desespere, pelo amor de Deus, não se desespere, confie, vai passar, oh glória. Bom gente, já secou, olha como é que está, eita, glória, sequinho, agora o João Vitor vai tirar, tipo assim, está soltando já? Eita, olha como é que está, eita. O que é isso? Oi, gente, o João tirou aqui, viu? Ô, meu Deus, você é bom, né? Tem um menino grande em casa. Carinho com a mamãe, né? Ficou limpinha agora. Bom, gente, agora vou arrumar minha roupa. Só que, gente, fecha o olho, pô, olha lá, meu guarda-roupa. Gente, se você for uma correria, vai no médico, volta ao trabalho, vai na igreja, resolve as coisas, vai pro culto, volta, criança, reunião, bababá, mãe, vou levar minha mãe no médico, parda, e aquela correria? Então, vou dar a roupa, então é uma bagunça. Então, não olhe meu guarda-roupa. Deixa eu ver aqui, peraí. 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 Achei uma saia. Oi. Agora vou achar uma brusa. Agora vou achar outra que eu ponho por baixo. Brincadeira, gente. Mas eu gosto mesmo de usar sempre uma camiseta por baixo. Mas não vou mostrar pra vocês. Mas de barabrusa eu coloco outra brusa. Amém? Vamos sacar. Bom, gente, então eu vou mostrar pra vocês a roupa que eu vou, tá bom? O celular não tá ali? Oi, gente. Com essa toalha na cabeça. Bom, gente, ó, vou com essa roupa, essa saia. Tá vendo? Essa saia. Gosto muito dela, muito bonito. Deixar ela só pra sair, ocasiões especiais. E essa brusa. Gente, precisando de roupa. Quem quiser me dar roupa, eu aceito. Te mando meu endereço, tá bom? Aí você me manda roupa. Brincadeira, tá, gente? E é isso. Eu vou com essa roupa. Então, bora tomar banho. Eu vou com essa roupa. Bom, gente, voltei aqui, já me arrumei. Tá vendo? Tá bonitinha, gente? Já tô aqui com a minha bríblia. Vou com essa saia, já tô arrumada pra mostrar pra vocês. Ó, botei essa saia, troquei de saia. Agora com aquela azul florida, né? Esse sapatinho preto. Tá vendo? Troquei de saia. Vocês vão me ver no outro vídeo também com essa saia que eu gravei pra vocês, que eu fui pregar fora. Fui acompanhar meu esposo, né? Que foi pregar em outra cidade. Aí eu fui com essa saia. Mas não repara não, gente. Quando a gente ganha a roupa nova, a gente quer sair, né? A gente quer usar até... Até a gente fala assim, Chico. Bom, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Muito obrigada a todos que estão aqui no canal, que estão chegando novos, que estão divulgando, que estão compartilhando. Nossa, muito obrigada. Tô muito feliz, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Esse arrumos comigo meio assim, bagunçadinho. Mas é isso aí, tá bom? Tá bom, gente? Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Um beijo para todos. Tchau. Tchau! 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 Tchau!